Entra, entra, bora, fecha aí Vamos fechar Vamos rapidão aí que tá calor Aí rapaziada Todo mundo segura as mãos assim As mãos é melhor Segurar na mão é melhor Segurar na mão aquela correta Mas melhor não existe Nunca mais Existe assim, sempre o melhor Rapaziada Mais uma vez aqui eu só venho agradecer Certo, Marcão? Não tenho nada, é só agradecer Hoje dobrei meu joelho Só pra agradecer mesmo, mandei mensagem Pra cada um aí, fez riso Então é o seguinte, é final, cara, é detalhe O que eu só vou pedir pra vocês Cabeça no lugar Ajude seu companheiro Por mais que ele errar uma, duas bolas Que não é pra errar, a primeira, a segunda Tem que ser nossa Não vamos brigar na porrada, cabeça no lugar Vamos brigar com a bola ali Sempre a bola no nosso pé, joga Sempre que você jogou, irmão É final Por isso que eu só tenho a agradecer vocês Porque não é qualquer time que chega Sempre vocês chegam Sempre vocês chegam, mas não adianta só chegar Tem que jogar E se resolve lá dentro O que tá aqui vai ser só palavras de incentivo Porque vocês são foda Não é qualquer um que proporciona o momento dele Então eu só tenho a agradecer vocês Todos de coração E vamos pra cima E vamos pra cima, é final Cabeça no lugar, ajuda o companheiro Um avisa o outro Quem tiver lá no banco Que dê força de incentivo Não deixa o jogador Mas o Marley errou dez bolas Porque ele foda-se Uma bola ele decide Não interessa Você entrar um minuto Cinco segundos Dá sua vida Dá sua vida Não interessa Não importa Hoje é final Isso daqui é momento É vocês Muito obrigado De coração Chega na final aqui Não é por acaso não É que a gente corre dentro de campo A gente se doa um pelo outro lá É por isso que nosso time é foda É por isso que nosso time é embaçado de ganhar Entendeu? Os caras falam Não, o time dos caras é bom É bom mano Mas os caras não dá vida um pelo outro lá não E a gente dá É por isso que a gente é campeão de várias copas É por isso que a gente chega Eu vou correr Eu vou dar vida pelo Gui O outro jogo jogou com a perna zoada Jogou pra caralho Ficou puto porque saiu mano Porque ele não quer sair jogo bom A gente não sai mano Jogo bom é pegado Jogo gol Jogo grande a gente ganha Jogo grande a gente é campeão Trouxe minha mulher aqui A gente vai sair campeão hoje A gente vai ser campeão hoje Olha o trabalho que eu torci pra nós Vamos dar felicidade pra eles Vamos buscar mais um título Minha mulher vai pra quebrada Que hoje é nóis Parabéns pelo último jogo irmão Você foi monstro E hoje a gente vai jogar com você mais de uma vez mano Vamos sair daqui com o título velho É isso cara Mano se tiver que estar aqui hoje mano Eu não consigo explicar mano É um bagulho que nós mesmos da diretoria mano Muitos torcedores aí Mano nós não consigo nem dormir a noite mano Pensando parça Porque pra chegar na final parça Não é qualquer um parça Nós chegou O outro jogo eu falei que Eu não falei que nós não merecia estar Na semifinal Eu falei que pelo futebol jogado Não era pra nós estar Mas a camisa é pesada O Marcão me reprimiu da hora Seu jeito de pensar Hoje Vai de vocês Mostrar pra mim Depois do jogo Que vocês mereceram o título parça Vocês mereceram o título Porque Não é qualquer um chega na final A camisa do... O juiz falou parça No jogo Romário Você foi monstro parça Se não fosse você Eu não tava aqui hoje O juiz falou A camisa do Nautica é pesada Entorta varal Não é qualquer um time Que chega na final parça É da mil truta Primeira copa mil truta Tem time que tá batendo na trave Vários jogos Vários campeonatos parça Vai de vocês Ruga Olha o Maurinho parça Bota a copa lá Vocês tava contra Vai de vocês Querem fazer história com essa camisa Mais uma vez parça Entendeu? Eu dependo de você Eu dependo de você Dependo de você também Dependo de você Hoje é a oportunidade De vocês mostrar Por que você está aqui caralho Não é a toa que nós chegou Não é a toa que nós é o melhor time da quebrada parça É o melhor jogador que tá aqui nessa porra Então Vai de vocês lá dentro Se for pra rasgar o cu nessa porra lá Dar um carrinho E tirar a porra da bola no ultimo Vai cuidar Porque se for pra roubar a segue Nós vai sacar nessa porra Se quiser ficar de mal de nós Sair do time Pode sair parça Que o Nautica É maior de qualquer um Que tá aqui nessa porra Não vem de vaidade Não vem de vaidade E ego Certo? Tem que deixar o ego Vai dar na porra do vestiário parça Por que? Aqui é sentimento Não é sentimento só meu Só dele Só do presidente não Ô torcida caralho Nós veio num busão lotado parça Um busão pequeno Lotado Que não cabia Não cabia Mas nós chegou aqui parça Todo mundo suando Nós tá aqui Tá tudo lá pra torcer pra vocês Então vai de vocês pra trazer a felicidade pra nossa quebrada Com a nossa quebrada caralho Primeiramente vou dar uma salva de palma pro Tico aí Que é o aniversário do pai E esse é o Júlio Vai jogar bem pra próxima vez Pra falar pra vocês aqui mano É Que aí todo mundo fala assim Ótimo que tem o Gui Tem o Marcão Tem o Nego Tem os caras Mas as vezes nós esquece das nossas pilatas Entendeu? As vezes a gente lembra muito lá de cima Mas a gente esquece quem sustenta Entendeu? Obrigado irmão Por você ter vindo outros jogos Obrigado todo mundo mano Todo mundo Ela fazia que as vezes não tem oportunidade mano Mas o agradecimento é o mesmo Tá ligado mano? A gente saindo no campeonato Ou sendo campeão não importa mano O que importa é o seu comprometimento com a camiseta do Norte Entendeu mano? Mano eu saio daqui Se hoje eu sair mano Eu saio de cabeça erguida Por tudo que eu fiz mano Tudo 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 que eu me doei Tudo que eu me entreguei mano Tá ligado? Eu posso chegar pro meu filho e falar assim Mano eu fiz história com aquela camiseta Eu ganhei tudo que tinha pra ganhar Todos os títulos eu tava presente Entendeu? E eu dei o meu máximo mano Eu me entreguei de verdade rapaziada Não adianta você vir aqui e vestir uma camiseta por status não mano Pra postar uma foto em rede social Isso daí não faz nome de ninguém irmão Não faz nome de ninguém O que faz? O nome do ser humano é o comprometimento e a palavra de homem rapaziada Então mano a partir do momento que você entra dentro daquela porra Você se entrega Se entrega de verdade Entendeu rapaziada? Porque mano O corre que os caras fazem Pra ter tudo Tudo Mano nós não pagamos ninguém tch Nós não pagamos ninguém Nós é bem transparente Mas o que nós pode fazer mano é de coração É um pouco mas é de coração rapaziada As vezes o muito Você ganha lá fora Mas sua família não é bem tratada irmão Você chega lá na rodafeira Sua família fala que quer ir embora mano Quer ir embora O bagulho é ambiente Ambiente família rapaziada É isso que o Nautico construiu O Nautico não construiu só uma camiseta mano Os caras fizeram história Todo mundo que chega é bem acolhido Não importa mano A palavra ta aqui irmão Vocês tão vendo tudo Ninguém precisa falar mais nada mano O cara ta aqui E o cara ele vem de verdade E ninguém menospreza Ninguém é kit O respeito é o mesmo E não é só dentro do vestiário Lá dentro de campo também Ninguém rouba ninguém irmão Por isso que a gente chega Porque nós não tem vaidade E não vai ter É mais uma final? É Mas a gente é acostumado a chegar E a gente vai chegar pra ser campeão Certo? Igual o DG falou mano Já veio quebrado Já veio que você teve que jogar na zaga Teve desculpa pra não ganhar o jogo irmão Mas não ganhou o jogo parça Hoje nós ta complexo Pra todo mundo é uniforme bonitinho Torcida ta lá Fruta Água pra todo mundo irmão Não tem desculpa pra não correr Desculpa que eu vou falar Mas mano Pouco me importa quem ta do outro lado parça Eu não pago pra quem ta do outro lado não Eu vou atropelar e é poucas ideias Tá entendendo? É poucas ideias Mano Vestiu a camisa parça Corre A única responsabilidade que você tem é de correr Entrar lá dentro daquela porra lá Dá vida Como o Gui falou mano Dá carrinho Mano Dá vida lá dentro lá parça Que hora que chegar lá na frente Nós vai fazer essa porra parça Vamos ai Com o adesivo da canoleta do poala lá Nós vamos levar pra frente do primeiro lugar em cima dela Um, dois, três Um, dois, três Os eis Um, dois, três Criagão Let's go!